De um sequencial para o arremesso e o Flamengo executa muito bem. É, olha o Marquinhos, cegando, Zagrahan fez a finta, vai se adaptando ao time do Flamengo, que jogadaça do Zagrahan! O Flamengo se posiciona na defesa, escalha do meio da avenida, que isso, toca a música! Entrou bem no jogo demais e foi com o Enchilo, estava longe, hein? Sensacional! Mas o Dawkins foi muito inteligente, ele viu que ele estava ali com o Vargas e o Marquinhos estava muito dentro para poder ajudar uma possível penetração ali, um corte, né, do Dawkins em cima do Vargas. Marquinhos, da zona morta, põe na conta do Mengão, mais dois pontos, o Flamengo abre de novo na competição. E o Pinheiros vem com quatro vitórias e três derrotas. Grahan, Grahan, põe na conta do Mengão aí, toca a música, fica animado. Vai chegando aí na quadra de ataque o Balbi, Balbi para o Marquinhos, olha o Marquinhos aí, olha o Marquinhos aí! Toca a música do Mengão. 54 a 49. Dereck, pintou, partiu, oi, dale, 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 toco. Marquinhos, faz diferença, hein? Paz picado, Zach Grahan, girou, arremessou e bola dentro! Vamos aplaudir a bola do Grahan! Marquinhos, segurou, voltou, Grahan, infiltrou, foi para a cesta, foi para dentro, decolou o Grahan! Torar o tempo, cinco segundos, Marquinhos enfileirou o Balbi, bateu para dentro, cesta do Balbi! O que é o Balbi, Biel? Flamengo buscando aí o seu sétima vitória, que passe do Balbi, Marquinhos, monumental, é falta nele! E tem o lance livre! Balbi e Marquinhos, nem Cavalo aguenta com essa dupla, que que é isso? Que jogada, hein? E o corte do Marquinhos, que beleza! É uma dupla de respeito, né? O elenco todo é muito forte, mas essa dupla aí avança. Bloqueio feito pelo War, Toledo, falta, falta ali do Rafa Mineiro. Rafa Mineiro fica desesperado, hein? Gira, dobra na marcação, ele deu um raio-x, Dere, que clareou tudo, que jogadaça! Que passeio essa jogada do Flamengo com o Grahan! Erra a saída ao Balbi, vem o Isaac, a remessa não cai, Toledo escalha, aro e termina o jogo com a vitória rubro-negra!